E aí galera, beleza? Olá, tudo bem com vocês? Galera, saiu aí um álbum novo do Veiga, rapaziada. O cantor aí do trap, vocês estão gostando bastante das músicas, está estourado. Eu também acho legal. Então vai sair duas músicas dele nesse react. A primeira vai ser uma mais antiga lá, né, que lançou num álbum faz tempo. E a outra do álbum novo dele, o álbum dos prédios deluxe, o nome do álbum aí. Então fica no vídeo até o final pra você assistir os dois react. Primeiro então vamos lá com a música Corações, é o nome da música aí, beleza? E rapaziada, já vou dar um recado pra vocês. Vai estar aqui nos comentários fixado, galera, um link que é da Bet7K, rapaziada. É aquela empresa que eu sempre falo pra vocês, que paga muito bem lá. Pra você estar jogando, ganhando dinheiro lá. E eles abriram agora uma coisa muito legal. Vocês podem já estar jogando com um real lá, entendeu? Você pode estar multiplicando e fazendo bastante dinheiro aí. Um real é a única aí que eu acho que deixa um real só pra você poder jogar. Então nenhuma outra você consegue por tão pouco dinheiro aí, galera. Então você pode ir com pouco dinheiro e ganhar bastante. Então clica aqui, galera, e já vai lá na Bet7K depois do vídeo. E bora pro react aí, galera. Pode levar o tempo que for pra botar sua cabeça no lugar. Mensagens no meu telefone, mais de cinco autos. É mais fácil ligar, me liga, que eu não guardo rancores. Mas a vingança é algo que em mim vive. Garota, você é alguém que eu quero, mas não é alguém que eu precise. Coisas caras, carros luxuosos, lugares que eu nunca estive. Fantasias na sua cabeça te fazem imaginar coisas que não existem. Emoções te tornam fraco, mas com tanta grana sorri, fico fácil. Pego todas as joias que eu dei pra essa roupa. Arrumo minhas malas e parto no outro voo. Let's go. Por trás desse personagem você é cheia de mais intenções. Da armadilha feita contra o bonde. Peço a Deus que me livre em corações. Que só Deus sabe de tudo. Se eu não tiver caguem, se eu tocar minha peste. Você sabe bem que eu nunca ando sozinho, por isso eu faço uma prece. Peço pra que proteja seu filho, por mais que eles me detestem. Eu piso na cabeça do inimigo. Contando dinheiro eu perco o tédio. Movimento quieto, loja na rua, de cima do prédio. Lembro quando minha mãe me dizia, se for pra pegar no fuzil. Tenha um alvo certo. Eu não guardo rancores, mas a vingança é algo que em mim vive. Garota, você é alguém que eu quero. Mas não é alguém que eu precise. Coisas caras, carros luxuosos, lugares que eu nunca estive. Fantasias na sua cabeça te fazem imaginar coisas que não existem. Emoções te tornam fraco, mas com tanta grana sorri fico fácil. Pego todas as joias que eu dei pra essa rua. Arrumo minhas malas e parto no outro voo. Let's go. Por trás desse personagem você é cheia de mais intenções. Da armadilha feita contra o bonde. Peço a Deus que me livrem corações. Acabou aí, rapaziada. Chegou no final aí a música dele. Só dois minutos, né? Podia ser mais, mais longa aí. Já percebi que ele faz umas músicas curtas. Ele não coloca muito mais tempo na música, né? Porque só faz o refrão e explode com o refrão. É, e na verdade é assim, dá pra ver assim que ele fala que é uma pessoa que... Dá pra ver que parece que ele gosta dela, só que ele fala que ao mesmo tempo não é alguém que ele precisa dele, que precise. Será que é uma pessoa assim que decepcionou ele, talvez? Ou parece, talvez ele fala... Não sei, talvez é uma pessoa assim que talvez ele ouviu conselhos, assim, mas que talvez ele gostava, eu não sei, eu posso estar enganada. Ou foi um livramento, né? Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Parece assim que o que tava com ele era a fé dele e as orações que ele tinha. Porque às vezes a gente insiste em alguém que às vezes não é pra pessoa, né? Pelo menos é o que ele diz na música ali, na letra dele. Que ele insiste em alguém que talvez não era pra ele, que Deus tava livrando ele, pelo que eu entendi, né? Então, às vezes, cuidado, porque às vezes a pessoa que você pensa que é pra você não é pra você, né? Deus tá te colocando coisas melhores na sua vida. Também mandou uma frase de efeito legal ali, né? Se for pegar no fuzil, que tem algo certo. Não quer dizer o fuzil, o fuzil, né? É uma metáfora, né? Sim, sim. Acho legal quando eles usam metáfora e faz a gente pensar. São intelectícios, né? Daí é legal, hein? Mas é, ficou massa essa música, hein? Parabéns pra ele aí, essa música já é um pouco mais antiga, né, galera? Daqui a pouco eu vou reagir. Sabe o jeito dele lembrar, assim? O jeito que eles lembram de cantar é Matuê, que vocês falam? Matuê? É, o jeitinho de... Você tem que prestar muita atenção, porque eles têm um jeito de cantar, assim, que são inteligentíssimos, só que você tem que pegar bem o jeito da letra, assim, pra você conseguir entender, né? É muito legal. Agora, bora reagir, galera, aí, a música nova aí do álbum, né? Nome aqui, Novo Balanço, dos Prédios Deluxe. Essa aí é nova, o lançamento. Vou estar reagindo com vocês aí, rapaziada. Tô muito ansioso pra ver. Bora pro vídeo aí, o segundo vento. Eu não tenho culpa de tu me amar. Fuma num fino de canto. Eu e meus, eu e meus manos. Cheio de ouro e o corte americano. Juro. Isso é um novo balanço. Quando ela desce, eu fico bambu. Senta em mim, enquanto eu contordo. E o canto do copo me olhando. Dentro do baile, com meu som tocando. Eu sempre estive aqui, só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora. Hoje que nós tá forte pra você ser, viu? E não era assim. Onde nós chegamos, nós foda. Ela manda mensagem apagando. Dois copos de uísque. Me liga só pra ouvir minha voz. Eu do outro lado. Ouvindo e dando risada. Se não nasceu ontem, pra entender que não tem mais nós. Fuma num fino de canto. Eu e meus, eu e meus manos. Cheio de ouro e o corte americano. Isso é um novo balanço. Quando ela desce, eu fico bambu. Senta em mim, enquanto eu conto. Morde o canto do copo me olhando. Dentro do baile, com meu som tocando. Isso é o que passa. Porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada. Você vai se decepcionar se eu disser que é porque as outras não tão acordadas. Quer saber onde eu tô? Pergunta pra amiga ou só segue o sinal de fumaça. Me diz qual é o mistério. E o porquê de tanta neblina quando o bonde passa. Te desfilando na quebrada. Chica, tu eres muy guapa. Pensando bem, você não merecia nenhuma das mentiras que eu te contava. Pensando bem, você era uma cínica. E também mentia quando eu perguntava. Pra que os problemas desapareçam. Acendo esse fino de canto. Cheio de ouro e o corte americano. Quando ela desce, eu fico bambu. Senta em mim, enquanto eu conto. Morde o canto do copo me olhando. Dentro do baile, com meu som tocando. Caraca, mas já, mano. Rô louco. Falei, a música dele é curtinha. Dá vontade de escutar mais, rapaziada. Mas foi isso. Essa ficou muito top. Essa música, gostei demais. Tipo, o jeito que ele fala, né? Ele dá uma entonação como se fosse um sotaque mexicano ali. Espanhol, né? Um espanhol do México pra mim. Ele fala whisky de canto. Não fala canto, né? Canto. Daí ele vai rimando, mano. Tipo, ele vai fazendo um sotaque que ficou muito bom aí. Soube mesmo. E eu gostei muito, cara, da produção da música. Porque ficou muito massa. O beat ali, tudo. A mixagem. Ficou muito boa. Gostei demais a voz dele. Não sei como foi o DJ que fez, mas... Não sei se ele mesmo produz as músicas dele. Tem artista que faz isso. Às vezes foi ele mesmo, né? Não sei. Ficou muito boa. Parabéns aí, produção da música. A ele. E é isso, galera. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal aí. Valeu, você que achou até o final. Tamo junto. É nóis.